Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de um pão delicioso, um pão caseiro. Eu já tenho uma receita no meu canal, mas essa é de outra maneira de fazer. Então, já estou aqui com todos os ingredientes. Olha aqui, ó. Então, vai dois ovos, uma colher de sal, uma colher de chá, né? De sal. Duas colheres de açúcar. São dois copos de água ou de leite, eu estou colocando leite morno. Meia xícara de óleo. Eu já falei tudo, né? E o fermento, né? Fermentos são... Se você for usar o fermento em tabletes, são 45 gramas. Se você for usar esse aqui que eu estou usando, são 15 gramas do seco, tá? Esse aqui é bem mais forte que o outro. Então, é isso. A receita, dois ovos, meio copo de óleo, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de sal, dois copos de água morna, 400 ml, mais ou menos, três tabletes de 45 gramas de fermento fresco e a farinha de trigo é um quilo, mais ou menos. Eu tenho aqui um pouco e tenho mais um pouco ali, porque a farinha de trigo você vai colocando aos poucos, para não ficar uma massa pesada, uma massa muito dura, tá bom? Eu vou misturar tudo isso aqui no liquidificador e depois eu vou misturar o seco. Primeiro vou misturar tudo. Aí depois aqui eu vou colocando a farinha de trigo e vou dando o jeito do pão. Eu vou rechear esses pães, aqui ó. Eu vou rechear com queijo mussarela um e com essa mesma massa eu vou rechear goiabada, que eu adoro goiabada. Então, vamos lá. Então, vamos lá. No liquidificador você coloca o leite morno, aqui. Você coloca o óleo, o açúcar, o sal, os ovos e, por último, o fermento. Agora você vai bater tudo até misturar bem. Tudo ligar, né? Depois da mistura batida, por um minuto mais ou menos já dá para misturar. Então, você vai colocar numa vasilha, né? Vou colocar tudo aqui. Vou colocar tudo aqui. E agora a farinha, você vai colocando aos poucos, tá? Você coloca, vai misturando. Aqui nessa vasilha tinha meio quilo, tá? Então, eu vou colocar mais. Por enquanto, tá bem líquido, né? Olha, na receita fala um quilo de farinha de trigo, mas você não vai usar, necessariamente você não usa, tá? Às vezes sobra um pouco. Eu vou colocar essa branca Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gabi, você pode me dar uma ajuda aqui? Oi. Tá, obrigada. É porque minha mão tá muito melecada. Eu queria que você colocasse um pouco. Cuidado aí pra não bater nela. Acho que ligou. Olha, então. A massa já tá toda solta da mão. Então, você agora, agora nós vamos sovar. O segredo do pão ficar bem macio é isso, né? Vamos sovando por um tempo. Depois, que sovar bastante. Vai fazendo uns pensamentos positivos aí. Pensando em coisa boa, rezam, Pai Nosso, com paciência. E vamos sovando a nossa massa do pão pra ele crescer bonito. Depois disso aqui, eu vou deixar ele no próprio lugar ali onde eu mexi. E vou deixar crescer por 40 minutos, uma hora mais ou menos, até ele dobrar de volume. Então, o que eu faço? Eu cubro com um pano de prato. E coloco ele dentro do forno, que é um lugar que não tem corrente de vento. Aqui tem ar-condicionado. Aí o ar-condicionado vai evitar dele crescer. Então, a gente deixa ele lá dentro pra ele... Então, é isso. Eu vou sovar mais um pouquinho e vou colocar ali pra ele descansar. Aí eu volto depois. Então, olha aqui. Vou deixar aqui dentro agora, até ele dobrar de tamanho. Volto depois, até já. Agora, uma hora depois, eu já vou tirar o pão do forno. Porque ele tava crescendo. E vou mostrar pra vocês como é que ele ficou. Olha aqui, gente. Ele mudou. Ele dobrou o volume, né? Então, agora eu vou tirar aqui. Vou sovar mais um pouco, abrir e rechear. Colocar pra assar. Colocar pra assar. Você sova mais um pouco, mas, porém, mais suave agora, né? Vou colocar um pouco de farinha na bancada. Eu vou dividir essa massa agora aqui em três. E daqui a pouco eu volto. Agora eu vou rechear esse pão. Esse eu vou fazer com queijo, mussarela. Sem miséria. Vamos pôr aqui bastante mussarela pra... E também gostar. Vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui. Vamos pôr aqui. Agora abrir essa outra massa. E esses que eu vou fazer sem roxer. Eu gosto também pra tomar café de manhã. Só um pãozinho fofinho. Olha, que fácil. Sem rola. Então, agora abri a última massinha, que eu dividi em três, né? E essa aqui eu vou rechear com goiabalho. Eu adoro goiabalho. Nossa! O recheio, gente, faz o que vocês querem, né? Colocar esse aqui pra dentro, pra não vazar. Essa beiradinha. E vamos enrolar. Agora eu vou levar ao forno. Então, primeiro eu vou passar uma gema em cima aqui dos pães. Pra ficar um dourado bem bonito. Então, olha aqui. Uma gema. Misturei um pouquinho de óleo. Você pode misturar café. E aí você só vai pincelar. Pincelar os pães. Pra ele assar com uma cor bem boa. Esse aqui menorzinho, ele não tem nada. Mas eles vão crescer ainda depois. E esse aqui é o de goiabalho. E esse aqui é o de goiabalho. E esse aqui é o de goiabalho. E aí... E aí... Aí naquele de queijo, eu vou colocar mais uns queijinhos ali assim, ali, né? pra assar bem gostoso esse aqui também vou colocar mais um queijinho e depois posso colocar nesse nesse de goiabada goiabada com queijo é bom? vamos ver como fica então é isso pessoal eu vou terminando por aqui depois eu vou levar o forno uns 40 minutos mais ou menos depende do seu forno e depois eu ponho a foto de como ficaram porque não dá pra esperar na minha gravação um beijo espero que vocês tenham gostado dessa receita assine meu canal Culinária Fácil Baelita Oliveira e me deem sugestões deem like olha aí esses pôs vão ficar maravilhosos um beijo obrigada tchau tchau assine meu canal dê like e compartilhe com seus amigos se vocês gostaram beijo tchau tchau aí eu vou dar uma cortada nesse aqui olha ele fica bem bonito quando ele assa olha pessoal o resultado final do pão tá muito quente então ficou fofinho aqui dentro está uma delícia então vamos lá faça o pão assine o canal beijo grande tchau tchau tchau